O desgoverno na saúde do Amazonas se espalha em todo o estado. Há uma semana, mostramos o caso do Gabriel, de 20 anos, que tinha uma vida normal, até sofreu um acidente de avião, ter sobrevivido à queda, mas não escapou do descaso do governo. Passou sete dias à espera de uma UTI aérea para poder vir a Manaus para fazer os procedimentos médicos necessários. Porém, a demora foi grande e acabou ficando paraplégico. Eu estou mais sem estar podendo mexer minhas pernas, devido que passaram muito tempo para me socorrer aqui para Manaus. Hoje, tive que esperar por uma semana, todo dia esse avião da UTI ia. Chegavam de manhã lá, a secretária do hospital falava que o avião ia, esperavam no outro dia. A mesma coisa, aquela conversa, que o avião teria outros municípios com problemas mais graves. No caso, só são três UTI, três aviões UTI para atender todo o estado do Amazonas. Hoje, o grito de socorro, o grito de revolta, vem do interior do Amazonas. Vem de Parintins. Familiares que acompanham o programa Amazonas Diário, todos os dias pedem pela vida da idosa. Dona Maria Erli, de 70 anos, uma idosa que está precisando, com urgência, ser transferida para Manaus após ser diagnosticada com Covid-19. Boa tarde, Alex. Alex, eu sou o Miguel Matos e eu quero fazer uma denúncia em relação ao descaso que está acontecendo lá na cidade de Parintins. Eu estou com a tia da minha esposa que está internada, a senhora Maria Erli, uma senhora de 70 anos. Ela está internada lá há quatro dias hoje, esperando uma UTI móvel para ir buscar ela e de forma que não apareceu lá para fazer a remoção dela aqui para Manaus. E eu não sei, Alex, se essa remoção só vai acontecer quando a tia da minha esposa falecer. Porque é só quando eu acho que nós vamos ter uma resposta. Porque nós vai, o pessoal, a direção do hospital, Jofre Coim, eles falam que eles não têm o que fazer. Eles precisam de uma ajuda, de um auxílio. E nós não temos a quem recorrer. Depois de Deus, Alex, nós só esperamos em você, confiamos em você, para que você venha nos ajudar. As fotos da dona Erli no hospital mostram que ela está debilitada e precisa, com urgência, ser removida para Manaus. São quatro dias utilizando um respirador, esperando que o governo mande uma UTI aérea, quando bem entender. Ela pegou o Covid, né? E ao ficar no hospital, ela foi se agravando muito mais. Tanto é que ela está na UCI, esperando essa UTI móvel, para ir buscar ela lá. E hoje, já são três dias que ela está nessa espera. E a cada dia, o caso dela está se agravando muito mais. Então, o desespero nosso, como familiar, é esse aí. Porque nós não temos a quem recorrer. A direção do hospital falou que eles não têm mais o que fazer, porque eles estão esperando a ajuda daqui de Manaus. E essa ajuda daqui, gente, está custando muito. Essa ajuda daqui está nos deixando preocupados. Eu estou achando que essa ajuda só vai chegar quando a tia da minha esposa estiver morta. E todos, gente, todos nós passamos por isso. Estamos em desespero. Queremos uma ajuda que o Alex, através do seu programa, que vai ao governador para chegar, para nos dar uma ajuda. Porque o governador tem que nos ajudar. Então, nós elegemos, nós votamos nele, queremos uma melhora, para que viesse a melhorar nossos familiares que moram nos interiores. Porque nós moramos aqui na cidade, mas eles estão lá, nós somos uma família, temos o mesmo sangue. E é isso que eu, aqui, em nome da nossa família, família Rodrigues Reis, estamos pedindo essa ajuda ao programa do Alex. Fomos informados que hoje, pela manhã, ela ia ser removida para Manaus, aqui para Manaus. O que acontece? Fiquemos sabendo que foi um avião ontem lá, pegou um outro e não trouxe ela. Ela é uma idosa de 70 anos, está no grupo de risco e todos nós sabemos que a pessoa com essa idade fica mais fragilizada. E é por isso que nós queremos uma ajuda, uma atenção maior. A família pede ao governo do estado do Amazonas, não só por Dona Elie, e sim por todos que estão ali internados. O governador, pelo amor de Deus, nos ajude, nós votemos no senhor, nós confiamos no senhor, nós entregamos o nosso voto de confiança para que nós venhamos ter ajuda. E o senhor não está nos ajudando, o senhor está nos matando. O povo do Amazonas está morrendo porque o senhor não está nos auxiliando. E isso nós não aceitamos, não queremos isso, queremos uma ajuda. Depois de Deus, nós contamos com o senhor, governador. Na enfermaria, onde a Dona Maria Elie está internada, lá em Parintins, tem outras pessoas também na mesma situação? Tem. E eu fiquei sabendo agora que tem uma outra pessoa que está na mesma situação dela, na mesma idade que ela tem. Estão na mesma situação querendo que essa UTI imóvel chegue até lá, porque ela está na UCI. Ela está na UCI. Estão recebendo a ventilação mecânica já? Estão recebendo a ventilação mecânica, e por isso é nossa preocupação. A nossa preocupação é sobre isso aí, porque ela está na UCI precisando urgentemente da UTI. E essa UTI imóvel que não tem, que não está chegando lá, e eu não sei o que está acontecendo, porque nós já procuramos a direção do hospital, mas eles nos informaram que eles não podem fazer nada, porque a ajuda tem que vir aqui de Manaus. E nós não temos gente a quem recorrer, nós não temos dinheiro. Não tem mais a quem apelar. Não tem a quem apelar. E vocês temem que a dona Erli venha a morrer devido a esse descaso? Com certeza. O maior medo nosso é isso, porque ela é uma senhora do grupo de risco, está com 70 anos de idade, e nós sabemos que a pessoa com essa idade não tem resistência quanto eu, ou quanto nós que somos mais jovens, temos. O nosso medo, a preocupação é isso. E lá no município, lá no hospital Jofre Coen, existem outras pessoas que estão na mesma situação, que precisam ser transferidas, como você falou, estão lá abandonadas pelo governo. E o que a prefeitura fala? Ela é a prefeitura lá do município. Não dá outra solução. A solução é esperar o governo? Exatamente, gente. Não é só a tia da minha esposa que está doente. A pessoa do interior está esquecida pelo governo, até pela prefeitura mesmo. Por quê? Porque esse coronavírus não acabou. O coronavírus está aí, gente, com todo o peso. E quando a pessoa adoece, que vai para o hospital, é uma ida quase sem volta. Porque nós estamos assistidos pelo governo, pela prefeitura e pela Secretaria da Saúde. Nós não temos a quem recorrer. Nós estamos esquecidos. O povo do interior, estou falando do nome do povo de Parintins, o povo do hospital Jofre Coen. É o hospital que está lá com pessoas que estão com doentes, com covid-19, com coronavírus. E esse povo estão esquecidos pelas autoridades, a qual nós deveríamos nos dar auxílio. Foi a qual nós esqueceram da gente. Difícil é ver uma foto da família reunida com a mãe, com a avó, que hoje não depende da ajuda da família, e sim do estado, a qual mora há muitos anos. E ainda na manhã de hoje, a família foi informada que a remoção, que já deveria ter sido feita, está sem previsão e somente voos para outros municípios, como Tefé e Tabatinga, foram realizados.